...nós iríamos até o fim desse caso, e ainda não é o final. Fomos bem avançados, né? Fico orgulhoso da nossa intenção, pelo nosso trabalho de duas semanas, pelo menos a gente ter conseguido encontrar quem a polícia suspeita, até porque, antes de tudo, esse Gustavo, Miguel Vico Batalho, que é o cargo da justiça do autorismo, quando pediu que ser preso em qualquer maneira, não especificamente no estado, mas no estado de Paulo Luiz, a não ser o lugar que decide hoje, pedir a prisão dele. Mas, lhe pergunto o seguinte, até porque o delegado não tem pressa nisso, não tem pressa em nada, mas nesse caso, evidentemente, ele não tem pressa, ele não tem pressa, ele não tem pressa de sujeito, porque ele já precisa cumprir uma presença, então o delegado não está nem pedindo uma preventiva, porque ele vai ficar no sistema presidenciado de qualquer maneira. Mas é o seguinte, vendo a imagem do homem que é tido como suspeito, dá a imagem dele sendo preso, por favor. Sendo que, nós estamos mostrando para você em primeira mão, você ainda não tinha visto o momento em que o homem, que é apontado por um dos investigados... Galera, eu estou aqui com o pessoal do Art Blitz, em breve vai sair uma entrevista muito legal, espero que vocês gostem, Natalie Smith está aqui também, eu sei que ela quer aparecer, vamos dar um beijo aqui, com aquela entrevista, você é maravilhosa. Eu sinto, Bati, que aí vai ser uma oportunidade de descobrir o que aconteceu com a minha mãe, entendeu? Para saber onde que ela está, o que aconteceu, o que aconteceu, é isso que... A gente está pegando o meu dinheiro todo, me devolve mesmo a moedinha de um real. Hoje você pegou três. Eu estou aqui, muito bem de querer mudar a minha nota de dois reais para ganhar duas moedinhas de um real, o Natal nunca me dá, cara. Não é nem me dar, é trocar, cara. Não tem problema, é só botar ali, dois reais a menos, cara. Por favor, Natal, eu não confio. Um dia da caça, outro dia do caçador. Eu achei que, ó, uma nota de cem reais para passar meu mês, a Natalie quer trocar pela moedinha dela, não vou trocar agora, porque eu só quero moedinha de um real, ela não quis trocar. Agora, ó, eu tenho cem reais para passar meu mês.